E fala moleque da geração gamer, começando mais um episódio do Perebinha, já estamos preparados para mais um jogaço da Bundesliga Tropeço na última partida contra o RB Leipzig, agora a distância para o Bayern de Munique, no segundo colocado é de apenas 2 pontos Vamos pegar o Borussia Dortmund e se perder a gente pode perder a liderança, então mano, já deu para sentir o drama desse jogo Chega chegando mano, esmurrando, detonando, explodindo esse botão do like, se ama a série, bora bater 1500 para desbloquear o próximo episódio Que pode sair até hoje mano, depende dos likes de vocês e é claro, se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve aí, ativa o sininho Me siga lá no Instagram para a gente trocar uma ideia e confiram Geração Gamer 2, meu canal secundário também de futebol virtual Bola rolando para cima do Borussia Aí a tentativa do Borussia Dortmund veio pelo meio, batida do Marco Reus, nosso goleiraço espalmou Vamos, vamos de cabeça Aí o Vargas tocou a frente para o Pereba e agora, é agora, é agora Chutamos o prego, vem de novo, chuta em cima, olha a sobra O Paulinho não chega, a defesa corta antes Boa cabelo, boa cabelo, vem Pereba limpando, achando espaço, meteu a bomba na cabeça do marcador O Bayern pegou essa sobra de jogo aí mano, na moral olhou para a área, fez o cruzamento Tentaram de meia bicicleta, era o Haalandinho Outra chegada do Haaland, limpou para bater e acertou o marcador do nosso time Mano, deram uma falta daquelas para o Bayern, para o Borussia aliás E dois, dois jogadores na bola, o da Ru, ou da Ru, sei lá do que, errou feio Pode ser nosso momento agora, Perebinha de três dedos, que inversão bonita Vai passando, vai pedindo a frente, a tentativa era com ele A sobra ainda é nossa, o cabelo toca, o Pereba devolve Esticou, vamos cabelo, vamos cabelo, demorou para cruzar Então volta aqui que é nossa, vem Pereba, vem Pereba, achou espaço, mandou Oh, espalou o goleiro do Borussia, vai acabar o jogo, fim de papo Tivemos a última bola da partida, mas 0x0 Hoje vamos de quatro jogos e o primeiro já foi O Bayern de Munique venceu e olha o que aconteceu Empataram em saldo de gols, a gente tem sete a mais Mais 33 pontos a 33, campeonato agora pega fogo de vez Mais uma partida aqui contra o MEN 05, fora de casa Só a vitória nos interessa Caraca, mano, eles embalaram aí num contra-ataque violento Saiu de boa na cara do nosso goleiro, mas mandaram pra fora 28 minutos, vem mais uma com o Pereba Espaço tá sobrando, ninguém marca, mas o chute foi no meio Rolou, vem Pereba, vem Pereba tocando, olha o camisa 3 Eita, vai entrar essa bola, não entra Em cima da linha, o zagueiro salva o que seria o gol contra dele Outra bola, bate pro gol, bate pro gol Ele tentou a finta, foi desarmado Segundo tempo, vem o Bayern descendo no cruzamento Dois zagueiros do MEN 05 pra tirar A bola volta de novo no Pereba, na gaveta Gol do Bayern Leverkusen É dele, do categórico, do bom de batida na bola Perebinha, Perebinha, bola colocada Não dá pro goleiro, 1 a 0 Só que aí tu tá me tirando, véi Já estamos aí no replay, olhando os caras transparentes da arquibancada Porque o MEN 05 empata o jogo com essa cabeçada MEN está começando a gostar do jogo Quase o segundo da virada É agora, é agora, mano Esse é o lance Esse é o lance, bota pra correr Perebinha passou nas costas dele Recebeu o passe Vamos encarar Dá uma... Vamos, vamos, vamos Ai, caramba, era pra quebrar a coluna esse lance Já tem bola do outro lado Vem Pereba tocando pro cabelo Acelera cabelo Bota pra correr Linha de fundo é tu, Pereba É tu, cara Levanta O passe ali não deu bom Mas temos esse canteio Faltando um minuto São quatro de acréscimo Pereba encosta Papu Gomes Passa lá, Papu Vamos lá, Papu Pereba faz uma graça pra escapar Tem falta Segue o lance Aí o cabelo Vai bater, não bate Pereba pede Retoma Bomba em cima Briga pelo alto A sobra é nossa A sobra é do Bayern Não Não é do Bayern Tropeço contra o MEN 05 Pode ter custado a liderança Só pegando o jogo difícil, cara Mas são três jogos sem vencer E pra nossa sorte O Borussia consegue empatar com o Bayern de Munique E assim, mano Seguimos aí na primeira posição Agora o anúncio do melhor jogador da Ásia Anderson Silva Deve ser brasileiro Pelo menos lutava no MMA Anúncio do melhor jogador da América do Sul É o Ramos Ramos ganhou o prêmio Parabéns, Ramos E agora tá lá, né, mano Janela aberta Será que vai pintar oferta no dia 1º de janeiro de 2026? Até agora não Não temos oferta Cara, mano A gente se machucou de novo É brincadeira, hein Olha só Às vésperas de um jogo dificílimo Contra a União Berlim Perebinha tá de fora E vamos ver O time tropeça e empata E o Bayern goleia O MEN 05 Olha o que aconteceu Perdemos a liderança Mas agora temos um jogo direto contra eles E o Pereba acaba de completar 23 anos de idade É o jogo, véi Esse é o jogo Porém a gente tá com o uniforme vermelho Aí vai confundir, né Não deu bom Alianz Arena agora sim Bola rolando Valendo a liderança da Bundesliga Temos que vencer Já é a primeira rodada do retorno Toma, 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 toma Ui, toma, toma Vem trazendo Solta O Pereba Chute fraco, mano Recuou aí pro goleiro Vai acabando o fim do primeiro tempo Segue 0x0 O jogo bem feio O Bayern deu 3 finalizações E a gente só Esse último chute aí O Pamecano tá em cima, véi Sai daí, carrapato Sai daí, carrapato Sai daí, carrapato Vai vir não, cara Pereba tenta achar um espaço Pra finalizar Mas a marcação do Bayern É muito precisa no lance Vamos buscar o jogo Aí inverte, cara Vamos tentar achar espaço Na direita agora Vai meu camisa 3 Já devolveu a paçoca O Bayern chegou, hein Bayern de Munique O cara deu um passe ali de cabeça Finalização que não foi boa Toma, Pereba Vai lá na direita Bolão, Pereba Bolão Acompanha Pede no meio Vem pra tu Na trave Eu não acredito Que essa bola não entrou Segue o Bayern Pressionando O Bayern Leverkusen Só que aí o maluco Me dá uma bola quadrada Dessa e devolve pra eles Veio ali, ó Mas, nossa Ele perdeu no lance A bola sobrou pro Pereba Pra tocar Voltou de novo Que isso, papai Que isso, papai É sorte de campeão Gol Do Bayer Leverkusen Pereba tentou uma Tentou duas A bola sobra Pro artilheiro Guarda lá dentro Da zaga É o Lewandowski Que tava ali, ó No início da jogada E acompanhou o Pereba De longe Vai, mano Vai, vai tomar Não adianta Devolve Ela volta Com o Perebinha Solta a bomba Pega lá dentro 1x0 1x0 A liderança Tá voltando pra nós E é o que acontece Fim de papo Pereba Mini Monstro Decisivo 1x0 E vamos espantar Uma fase E agora sim, ó Melhor em campo 7,5 Pra vencer um clássico desse Tem que ter um notão, né 1x0 Sofrido Suado Mas a liderança Um ponto Do Bayern É nossa Só que é o seguinte O Pereba Ficou de fora aí, ó Do próximo jogo Contra o Bochum Mas vencemos Por 1x0 Ele tá dando uma poupada Aí na questão física Que a gente já sofreu E pra nossa grande sorte O Bayern de Munique Perdeu o jogo A distância Vai a 4 pontos Agora Última partida De hoje E a janela Vai fechar Logo na sequência Será que O nosso agente Vai arrumar alguma vaguinha Em outro clube Pro Pereba E será que ele vai aceitar? Na boa Na boa Pereba Na boa Soltou Sarrapo de longe Pegamos muito Embaixo dela Inversão de jogo Aí o Pereba Aparecendo no meio Tem espaço Pro chute Vai carimbar Limpou Olhou de novo Ah Eu bem mole Outra bola Time Outra bola Olha o espaço Ninguém vem Marcar Ninguém vem Oh 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 Goal Do Bayer Leverkusen Perebinha O sistema defensivo Do Augsburg Bugou Cara Olha o zagueiro Os dois não sabiam Quem iria dar o bote Acabou que nenhum dos dois deram Quando o outro cara chegou A gente já tava mandando Uma pancada No canto 1x0 Camisa 36 E o capitão ali Meu amigo Vão ser demitidos Segundo tempo em andamento Aí o cabelo Lançou Pereba Meu Deus Ele conseguiu pegar essa bola de primeira Cara o chute não foi bom O alvo não foi certo Mas só pra acertar uma bola dessa Quem joga futebol Tá ligado né É muito difícil No ataque No ataque A última bola Tentamos ali Não deu bom Afastou a zaga E fim de papo Perebinha aos 39 1x0 Sofrido 3 pontos do mesmo jeito Nesse instante 20ª rodada Seguimos a 4 A frente do Bayern de Munique Borussia Mönchengladbach 36 Borussia Dortmund Chegou agora em 4º Fechando aí o G4 Perebinha tá evoluindo bastante Mano Dá uma ligada aí no overall Que ele tem O nosso principal agora É uma estabilidade Mas acredito que a gente consegue subir mais Pra lutar né Claro Pra ser melhor do mundo algum dia Ele já jogou 23 partidas Nessa temporada Fez 23 gols Deu 4 assistências Uma média absurda Já tem 165 gols na carreira E tá lá Negociação aconteceu O nosso agente achou um time aí pro Pereba E cara Eu já vou adiantar pra vocês Que sim É um time espanhol A gente já deu uma leitura aqui No menu do jogador Mas eu vou contar pra vocês O time é No próximo episódio Fica ligado Seu vacilão Não me reiteia não Pelo amor de Deus Que essa série tá linda demais No próximo vídeo eu mostro Até lá